Boas pessoal, aqui fala o Fian e sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Fian, mas não é um vídeo normal, normal é Minecraft. Este é o demo do Badpiggies, um jogo desenvolvido pelo Rovio, Descer deles do Angry Birds, mas não tem esses passarinhos divertidos como o normal, e vou tentar fazer uma série sobre eles. Como eu disse, isto não é um jogo completo, e vamos lá começar a chegar. Basicamente no jogo você vai ter de construir máquinas para fazer os porcos voarem. Agora eu já andei aqui um bocado a experimentar o jogo, mas vou começar desde aqui do inicio do jogo. Vamos lá. Ok, eu tenho que ir para ali. Como se pode ver, temos que construir aqui uma máquina. Não tem um carro. Pode ser. Ok. Agora, com a força de gravidade, ela vai ter de deixar a esse brilho de futebol. 30. Yes. Que espetáculo. Vamos para o próximo. Sim. Pode ser. Não sei. Ah, tenho que entender. Ok. É como o Minecraft. Ok. Vai porco. Vai porco. Vai porco. Vai porco. Muito bem. Porco. Muito bem. 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 Vamos para o próximo desafio. Hum. Hum. Ok. Ufa. Ok. Não há problema. Hum. 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 O próximo. Uau. Este não tem mais nada, só tem mesmo porco. Ok. O link do jogo vai estar na descrição. Por isso é só ir BELOW. Lá para baixo. E vai estar lá o link do jogo. Se vocês quiserem comprar, é apenas 4€ e... Se vocês quiserem comprar, é... ... apenas... 4,95€ acho eu Por isso não é assim tão caro como o normal Mas bem É um jogo muito bom É mesmo difícil esse espantalho Eu tentei mudar um bocado É aquilo moleque Eu tentei usar um pouco Diferenciar tipo Mudar de jogo Não ser sempre Minecraft Pois não ser muito repetitivo Por isso vou tentar fazer uma série completa Aqui do Mudar de jogo 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 Vai! 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 Isso... Não vai para odin objects! Não vai para odin objects! Vai, pode odin! Vai porco! Rebola! Muito bem porco! Vou te chamar... Bad Boy! É isso... Vou te chamar Bad Boy! O que é isso? O que acontece com ele? O que acontece com ele? Oh! 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 Ok, vamos para ali, para que ele se liga. É bem vivo. Não! 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 Vai 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 vai! Dois! Um! Zero! Espetáculo! Espetáculo! Ok! Em que colega ficamos? Um dia, esse não sei! Onde está a fazer este? Estes são jogos à parte. Quando você completar umas certas estrelas, estes jogos vão aparecer para conquistar... Conquistar... Estrelas... Não! Objetos! Sim! Objetos! Então é isso que faz a TNT! Estes jogos são à parte que é para receber... Mas... Uns objetos que é para este tipo de jogo chamado Sandbox... Que... Você tem que ganhar o máximo número de estrelas deste caminho todo... E você vai ganhar objetos tipo... Isto... Certo... Bem... E... É tudo... Se quiserem... Como eu já disse... Se quiserem... O... Este jogo... O Badpiggies... O... O link vai estar na descrição do vídeo... E... Subscrevam... E... Subscrevam... Cliquei agora... Subscrevam... Muito... E esta parte já começa a ser muito repetitiva... Mas... Subscrevam... Que isso ajuda o canal... E... Eu aconselho este jogo... Eu aconselho... É sério... Eu aconselho... É isso... Subscrevam... E vão tirar o demo... Ou... Compreem o jogo... Façam qualquer coisa na vida... Arrangem um trabalho... Vão viver... Puxa... Para onde está... Estão a ver com os pinguis... Mas... Levem este jogo... Como pode ser... Que este jogo é mesmo... Muito... Bom... E... Viciante... Se gostaram... Clique em goste... Se gostaram muito... Adicione as favoritas... E... Não se esqueçam de subscrever... Que isso vai ser muito importante... Bem... É tudo... Fiquem bem...